Estava tão bonita a mulher que outrora eu mandei embora No acaso do encontro nos cumprimentamos e até nos beijamos A como vai você? Eu vou bem obrigado, mas você por onde anda? A como tem passado? Um ou dois minutos de saudade e a dois Adeus até mais ver-te logo depois Porque é que a mulher que a gente deixa fica sempre mais bonita e valente uma paixão Porque é que a gente morre no espelho quando o pique não tem jeito sequer de aproximação Confesso que ela estava tão bonita, tão bonita para o outro Porque afinal sou eu em mim Se eu fosse Deus, mulher deixada e enfaiava E não mais me impressionava Para não ter um fado assim Confesso que ela estava tão bonita, tão bonita para o outro O que afinal sou eu em mim Se eu fosse Deus, mulher deixada e enfaiava E não mais me impressionava E não mais me impressionava Para não ter um fado, um fado assim Se eu fosse Deus, mulher deixada e enfaiava E não mais me impressionava